Hoje vamos conhecer a Serra do Rio do Rastro. Eu me chamo Cid e você está no canal Cia Hotels, um canal feito por turistas, para turistas. Agora é o momento tão esperado de conhecer a Serra do Rio do Rastro. Verifique os freios e vamos nós! Início da Serra! Vamos nós! 6 quilômetros! Tem gente descendo de bike, tem gente subindo de bike... Tão sonhada a viagem! Muitos carros subindo... O dia está lindo... Gente, olha isso aqui! Agora na curva aí vai dar para ver bem! E aí... E aí... Trânsito! Olha a imagem da janela! Olhem que espetáculo! Agora a gente vai passar por um ponto da Cascatinha... Cascata do Rio do Rastro... É um monumento aos tropeiros... Tão sonhada a Serra do Rio do Rastro... Tão sonhada a Serra do Rio do Rastro... Olha o meu interesse aqui... Super tenso com as curvas! Olha que espetáculo! Super alto! Muito legal! Cada curva é uma surpresa... E o trânsito... Vocês não tem noção... Do trânsito... Olha a fila de carro lá embaixo... A gente vai ter que enfrentar tudo isso para subir... Olha... Olha o trânsito! Mas a vista... É do nosso Brasilzão! Agora vai fazer uma curva legal aqui... Vai dar para ter uma vista bem legal da sua! Olha que lindo! Olha que espetáculo! Olha que espetáculo! Meu Deus! O céu está azulzinho, azulzinho! A beleza da Serra do Rio do Rastro... Se preparem para o trânsito, hein? Parece uma serpente... É uma serpente que vem subindo a montanha... E um trânsito... Música... Música... Música Vamos andar mais rápido, acho que está acabando Cheiramos aqui no final da serra Bem bacana, viu? Um trânsito desgraçado, mas Demos a maior sorte com o dia E a gente agora já está chegando no finalzinho dela Vamos fazer um bate e volta Vamos tomar um café, comer alguma coisa E subir a serra de novo e voltar para a terra Música Vamos chegando O finalzinho da estrada E aí já No início Início das formações Do Quênia Da Serra do Rei do Rastro E o dia lindo Também até como uma moldura de um cartão postal Esses dois cortes de pedra aqui Olha que legal Olha as montanhas lá no fundo Muito bonito o lugar Coisas do nosso Brasil Impressionante a quantidade de motociclistas E também é impressionante a quantidade de gente que sobe isso de baico E aqui é onde começa a serra Aqui no fundo As montanhas da Serra do Rei do Rastro É isso aí que a gente Sobe e desce Uma estrada que é igual uma serpente A gente tem que registrar, né Olha eu aqui em Lauro Miller Em Santa Catarina Depois de descer a Serra do Rei do Rastro Cidadezinha bem do interior Essa é a beleza da Serra Catarinense Nós descemos e agora a gente vai subir Cidadezinha do interior Aqui começa a estrada governador Bonhausen Estamos saindo da cidade de Guatá Estamos indo em direção à Serra do Rei do Rastro A Serra Catarinense A gente desceu e agora a gente vai subir Estamos esperando um trânsito Agora a gente vai subir a Serra do Rei do Rastro Tem uma cachoeira ali embaixo Vamos serra Vamos serra sim Como eu falei, tem muita gente que sobe de bike Cada curva uma surpresa Cada curva uma surpresa E a gente vê na estrada Muitas motocicletas e muitas bikes Acredita em que você quiser Tem gente que sobe isso aqui de bike Pra baixo Olha isso aqui Estamos subindo Olha o pessoal da bike descansando aqui Acostamento Olha a curva 180 graus Ainda passa caminhão Olha o pessoal da bike aí Vocês acreditaram no que eu estava falando Olha que animados A bicha já está ficando lá para trás Mais um de bicha Mais um de bicha Caminhão Vamos subindo Vamos subindo Olha para onde a gente está indo Outra curva de 180 graus Na hora que começa a ficar a parte da serpente Quer fortalecer o glúteo? Quer fortalecer a coxa? Faz que nem esses aqui Melhor academia Melhor academia Imagina fazer essa curva aqui Junto com o caminhão Muito bonito Agora meu conselho é Se você tiver que optar Por subir a serra Ou descer a serra Eu acho que vale mais a pena Descer a serra O visual da descida É mais bonito Principalmente para quem está dirigindo Bem, eu pelo menos Gostei mais De descer a serra E você, motorista? Gostou mais de descer Ou está gostando mais de subir? Subiu Olha Vazio Olha lá Porque está vazio O trânsito está melhor Aquele dia Não é por causa da vista Viu? Motorista consciente Está a serpente lá embaixo O trânsito está a serpente no chão Vista É tudo tão bonito Que você não sabe o que você quer filmar A motorista com a vista lá embaixo Muita motocicleta Muita motocicleta Realmente Cheio de máquina na pista Fazendo manutenção Esse aqui desistiu Mas os amigos da frente estão firme e forte E eu já pude reparar que muitos deles têm idade Muitos têm idade É gente de 20 anos não É tudo gente de 50 para cima Vamos ver um pouquinho da vista agora aqui Olha que beleza Tome curva-se no ar Olha a cascata do Rio de Janeiro Se piscar passou Piscou o olho e perdeu a cascata Perdeu Olha Que espetáculo Olha o caminhão Quase que a gente pega o caminhão na curva Para vocês acreditarem que eles passam Tem uns mirantes no meio da estrada para parar Mas vai ser um milagre Para conseguir encontrar um vazio para parar A gente está chegando na entrada do resort Bem junto da polícia militar rodoviária E a neblina está chegando Vamos entrar Estamos chegando gente Olha Meio do rastro De sorte Vamos nós